Se não sair agora, eu vou estar no meu bairro Formando a coxilha, eu não vou achar pra cá A letra é a garota, pois ela sempre quer Eu vou viver no meu bairro, se não sair agora eu venho Formando a coxilha, eu não vou achar pra cá Eu vou viver no meu bairro, se não sair agora eu venho Formando a coxilha, coxilha, eu não vou achar pra cá Eu vou viver no meu bairro, se não sair agora eu venho Formando a coxilha, eu não vou achar pra cá Formando a coxilha, eu não vou achar pra cá Eu vou olhar o cauxilha, nunca conheço a moxilha Se meu corra é triste E quando eu me perdoava, não queria mais gostar Formando a coxilha, eu não vou achar pra cá Eu vou viver no meu bairro, se não sair agora eu venho Formando a coxilha, eu não vou achar pra cá Formando a coxilha, eu não vou achar pra cá Com o coração da amostra, eu não vou achar pra cá Uma coisa da amostra, eu não vou achar pra cá A moxilhar, eu não vou achar pra cá E o que é vencido de bronze e fará Da memorosa, lá se é amagliada É em casa em ela, é em casa em mim E assim é com ela, versículo feliz E é em caela, é em casa em você Da memorosa, lá se é amagliada É em casa em ela, é em casa em mim E assim é com ela, versículo feliz E é em caela, é em casa em mim E assim é com ela, é em casa em mim E assim é com ela, é em casa em mim E assim é com ela, é em casa em mim E assim é com ela, é em casa em mim E assim é com ela, é em casa em mim E assim é com ela, é em casa em mim A CIDADE NO BRASIL Vocês me ouçam, tão na ponta e tão nozéres Vamos, meu pessoal, fazendo junto, hein? E vem pra acessar com várias meninas, assim, ó E essa deixou saudade da nova minha frase, né? Quando sei pianta, a bela polenta, a bela polenta Sei pianta così, sei pianta così, sei pianta così Oh, bela polenta così Chega mais perto, meu pessoal! A como a cresce, la bela polenta La bela polenta, la cresce così Sei pianta così, la cresce così Oh, bela polenta così Tcha tchamu, tcha tchamu, tcha tchamu, tcha tchamu